Mas agora eu vou para a capital, para Campo Grande, eu vou com a participação ao vivo agora da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente direto da capital. Ingrid, quais são as informações? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, hoje aqui em Campo Grande serão retomadas as aulas presenciais nas escolas municipais com escalonamento. As turmas foram divididas em grupos e cada um desses grupos terá um horário de entrada nas escolas. As escolas, as unidades de saúde que têm educação infantil, ou seja, alunos até 5 anos, esses estudantes vão entrar na escola às 7 horas da manhã no período matutino e 1 hora da tarde no período vespertino. O grupo do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, entra na escola às 7 horas e 15 minutos no período da manhã e 1 hora e 15 minutos no período da tarde. E o último grupo, o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, entra na escola às 7 horas e 30 minutos da manhã no período matutino e 1 hora e 30 minutos no período vespertino. O horário de saída também será antecipado em 1 hora, ou seja, os estudantes vão permanecer na escola por 3 horas e não mais 4 horas, como era antes da pandemia. O objetivo é evitar aglomerações nas escolas. Vale destacar que as aulas serão híbridas, ou seja, um grupo fica em casa e o outro grupo vai para a escola e no decorrer das semanas esses grupos vão alterando. O uso de máscara dentro da escola é obrigatório e na entrada das unidades de saúde a temperatura das pessoas será aferida. As salas de aula terão capacidade entre 25% e 50% com revisamento semanal de acordo com a metragem do espaço para garantir o distanciamento necessário. Para que esse retorno ocorresse na semana passada, os professores passaram por um treinamento em biossegurança e também formação pedagógica e socioemocional. Os pais também tiveram que assinar um documento autorizando esse retorno do aluno ao presencial, dos alunos ao presencial. Lembrando que as escolas particulares aqui em Campo Grande puderam retomar o ensino presencial no ano passado e no próximo mês a rede estadual também deve retomar as aulas presenciais. Ana?